Depois de quase dois dias de protesto dos estudantes, a polícia militar arrebentou as correntes que impediam a manutenção das aulas da escola estadual Teutônio Carlos da Cunha Neto, em Confresa. Desde a última terça-feira, dia 6, aproximadamente 200 alunos faziam o manifesto em frente ao prédio da unidade contra o remanejamento de alguns estudantes para outra escola. Oito policiais foram até o local na manhã desta quinta-feira, dia 8, para acabar com o protesto dos estudantes. A transferência dos alunos do ensino médio que estudam no período noturno para outra unidade foi uma determinação da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. A decisão não foi bem aceita pelos estudantes, que chegaram a dormir no local. A escola foi reaberta em cumprimento a uma decisão judicial da juíza Cristiane Padim da Silva, da comarca de Porto Alegre do Norte. Durante a reabertura dos portões, os alunos que protestavam há quase dois dias cantaram o hino nacional brasileiro. Professores, alunos, funcionários da instituição vieram às lágrimas. Na tarde de ontem, dia 7, ainda durante a manifestação, uma professora que prefere ter a identidade preservada por temer retaliações da SEDUC, disse ao agência da notícia que a luta dos alunos era um ato de idealismo lindo, nunca antes visto em confresa. As aulas devem ser retomadas ainda nesta quarta-feira. Alguns alunos permanecem na frente da escola na tentativa de impedir que os alunos dos próximos turnos participem das aulas. Novos manifestos contra o remanejamento da SEDUC já estão previstos para acontecer na cidade. A luta dos estudantes é contra o remanejamento decidido pela SEDUC na última segunda-feira, dia 5, que prevê que o ensino médio noturno da escola Teotônio seja transferido para a escola estadual 29 de julho.